O beija-flor parou voando um ar cheio de amor E o céu veio a sorrir com o azul do mar Quando parou que viu a flor cheia de cor Ele sugou o mel, o mel que fez ele se apaixonar É lindo quando ele sente amor É o sentimento de um beija-flor Tão doce quanto o mel de uma flor O amor é livre, deixa ele voar O beija-flor quando voou parou no mar cheio de amor E o céu veio a sorrir com o azul do mar Quando parou que viu a flor cheia de cor Ele sugou o mel, o mel que fez ele se apaixonar O beija-flor quando voou parou no mar cheio de amor E o céu veio a sorrir com o azul do mar Quando parou que viu a flor cheia de cor Ele sugou o mel que fez ele se apaixonar Tá bom? Aplauda, Pedro!